O que você está vendo correr aqui é o óleo do Deus vivo nas gerações Você precisa olhar aqui e olhar, você precisa olhar para a sua geração, você que é pai já E olhar para o seu filho e perguntar para você mesmo Será que eu dou conta de deixar um legado de responsabilidade para o meu filho? Será que meu filho vai ver em mim um modelo exemplar de continuidade para que corra sobre as gerações? Aceite! Para que corra sobre as gerações e os meus tempos sejam alterados E amanhã ou depois se eu não vier estar aqui, alguém dê continuidade na intensidade, na mesma intensidade da que o Senhor me deu Palavra de Poder Com o profeta e apóstolo Miqueias Castro A casa pode entrar Eu sou a sua habitação, eu sou o teu lar Pode entrar Pode entrar A casa é sua Este é o teu lar Corre e chuva Daqui pra frente é assim Eu não quero mais viver sem ti Pode entrar Pode entrar Pode entrar A casa é sua Pode entrar Este é o teu lar E este é o teu lar E este é o teu lugar Daqui pra frente é assim Eu não quero mais viver sem ti Vamos dizer assim Vem fazer morada Vem fazer morada Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Eu sou a sua habitação Eu sou o teu lar Pode entrar Mais uma vez Vem fazer morada Vem fazer morada Vem fazer morada Eu sou a sua casa Pode entrar Pode entrar Pode entrar Eu sou a sua habitação Eu sou o teu lar Eu sou o teu lar Os instrumentos vão continuar E você vai olhar aqui Pra frente junto comigo E vai lembrar Que hoje não é um dia qualquer E vai lembrar que hoje é um dia Que nós começamos um novo mês bíblico Aleluia Não apenas pela coincidência aí deste ano do calendário gregoriano Mas nós estamos um novo mês bíblico Num mês que revela os nossos tempos O mês que revela os nossos tempos alterados Ah meu irmão Hoje é um dia importantíssimo para os próximos 30 dias Ah como eu queria que todos os sacerdotes homens de verdade Entendessem isso As mulheres também É responsabilidade da mulher acender as velas na sua casa Nós vamos acender aqui duas velas E essas velas E essas velas representam Um homem e uma mulher Representam a estrutura de uma casa E esta luz ela vai entrar nas nossas casas E vai nos embelezar Essa luz vai nos deixar belos Formosos, harmônicos Nós vamos ser uma sinfonia Nós vamos ser uma sinfonia Da palavra do Deus Você crê nisso? Aleluia Que a luz Que os anjos do Shabat E os anjos Que trazem a luz Sobre a nossa vida A luz do nosso Messias Jesus Que esta luz Que esta luz corra Vertiginosamente Nesse próximo mês Que esta luz corra Sobre os tempos Que esta luz Perpetue-se na nossa geração Como uma candeia Que nunca Se apagará Os tempos Estão sendo provados Os tempos Estão sendo provados Os tempos Estão provando Que é o Senhor Que nos cura Que é o Senhor Que estabeleceu cura Que é o Senhor Que coloca ordem Os tempos Estão mostrando Que é a voz do Eterno Que perpetua Sobre a nossa vida Esses tempos Vão correr Sobre as dimensões Das nossas gerações Ah meu irmão Se você soubesse Que tudo que você está fazendo No último ano É para que as gerações Se perpetuem Para que as gerações Sejam sólidas E tenham raízes Oh Espírito Acorda um povo vívido Acorda um povo que tem fome e sede Da verdade Da verdade Da luz Divina Os grandes movimentos Não revelam Muitas vezes a sua luz Senhor As grandes movimentações muitas vezes não revelam a luz que o eterno tem Mas quando uma pequena chama se acende dentro de alguém Oh Espírito Quando uma pequena chama se acende dentro de alguém Ela se depara com a voz e com a presença do Kadosh Baruch Hu Ela se depara com a realidade do Deus eterno E lá no meio do deserto a luz continua chamando, clamando acesa Lá no meio do deserto a luz começa a mostrar o caminho para os outros perdidos Lá no meio do deserto acende-se uma luz, o Senhor acendeu a luz Ah Senhor, faça o teu povo voltar às raízes Faça o teu povo voltar aos marcos antigos Oh Espírito Eu sou o Deus que te curou Eu sou o Senhor que te sara Eu enviei minha palavra pra curar Eu sou o Deus que te sara Você acredita nisso, querido? Nós estamos entrando debaixo da luz do eterno que diz exatamente isso para a nossa vida, a nossa alma no deserto O mesmo poder que estava sobre o nosso Messias e Yeshua Hamashia É o mesmo poder e com mais intensidade de sinais e maravilhas sobre a nossa vida Eu sou o Deus que te curou Eu sou o Senhor que te sara Eu enviei minha palavra pra curar Eu sou o Deus que te sara Você crê nisso de verdade? Aonde há uma necessidade de cura agora que seja tocado em nós nessa necessidade? Aonde há uma necessidade da alma voltar ao Mestre? Que a alma volte agora curada, restaurada, redimida E vamos declarar assim depois que Ele nos curou Tu és o Deus Tu és o Deus que me curou Tu és o Senhor Tu és o Senhor Que me sara Tu enviaste Tu enviaste Tua palavra pra curar Tu és o Deus que me sara Tu és o Deus que me curou Tu és o Deus que me curou Tu és o Deus que me curou Tu enviaste, Senhor, tu enviaste tua palavra pra curar, tu és o Deus que me sarará. Às vezes há coisas na nossa vida que a gente não crê nisso. Então nós precisamos proclamar sobre nós mesmos que Ele vai nos curar. Este mês é um mês diário, é um mês onde nós acessamos a cura, o milagre, o brilho da Arua Hakodash. Você crê nisso? Diga assim, tu és, tu és o Deus, proclama isso, proclama isso sobre esta casa. Tu enviaste tua palavra pra curar, tu és o Deus que me sarará. As nossas gerações são gerações que estão vivendo debaixo de iniquidade muitas vezes. E nós temos que olhar pras nossas gerações, olhar para o filho, a filha, o neto, o bisneto. Nós temos que olhar pras gerações antigas, anteriores. E nós vamos ter que dizer que Ele é o Deus que nos sara. Ele é o Deus que sara a nossa realidade. Ele é o Deus que sara as nossas gerações. Será que você crê nisso, querido? Será que a luz que vem do céu, a luz que vem do céu, pode revelar verdadeiramente a história? Será que a luz que vem do céu pode mudar a história da sua vida? Será que a luz do céu pode mudar a realidade da sua história? Será que verdadeiramente você se conecta a esta visão, a este entendimento? E diz a luz do céu, ela pode mudar a realidade das nossas gerações. Ela pode tocar no meu pai enfermo. Ela pode tocar na minha mãe enferma. Ela pode tocar na minha geração. E mudar, e transformar, e resgatar o perdido. Será que tem alguém que crê e manifesta verdadeiramente? Será que você pode dizer? A luz da noite, a luz do dia, ela virá como poder. Ela virá com força e resgatará a nossa história. Eu quero continuar ouvindo a igreja. Eu quero continuar ouvindo a igreja. Eu sou o Senhor. Querido, você vai levantar a sua mão aqui. Aqui é uma guerra violenta. Aqui não é a igreja onde você vem. Para distrair a sua mente, não. A sua cabecinha. Aqui é um lugar, se você veio aqui, é um lugar para você entrar em guerra. Em guerra com quem? Não é com o diabo. É em guerra contra você mesmo. É em guerra contra a sua falta de fé. Você vai olhar aí pelos olhos da fé. E você vai olhar para trás e ver seus parentes perdidos. E você vai olhar para frente e ver os parentes que ainda não existem, mas que pela fé não serão perdidos. Você vai olhar para trás e ver seus parentes que ainda não existem, mas que pela fé não serão perdidos. Quando eu estou falando, câmera em mim principal. E você vai olhar para trás e ver seus parentes que ainda não existem, mas que pela fé não serão perdidos. E você vai olhar para trás e ver seus parentes que ainda não existem, mas que pela fé não serão perdidos. E visualizar pelos olhos da fé. Se você tem um filho pequenininho aí, visualiza ele melhor do que você. E lá na frente, querido, você está aqui no presente. Você vai profetizar agora para a realidade. A realidade da palavra. Tocar o presente e tocar o futuro. Alguém lá no futuro vai receber uma revelação dizendo Houve um baluarte que se levantou Houve alguém que se levantou como um torre forte E essa torre forte nos trouxe vivos até aqui E lá no futuro Ele vai estar falando de você agora no presente Ah! E você vai dizer assim Tu és o Deus Tu és o Deus Que me curou Tu és o Senhor Que me sara Tu enviastes Tu enviastes Tua palavra Para curar Tu és o Deus Que me sara Só as vozes Aplauda o rei dos três por isso Bem forte, amado Palavra de poder Palavra de poder Se você realmente Liberou uma palavra E essa palavra de poder Você crê nela Agora você não vai mais alimentar Agora você não vai mais alimentar O ódio das gerações Você vai alimentar A imunar sobre elas Porque não podemos Porque não podemos lançar uma semente e logo depois tirar a semente da terra Nós não podemos lançar Nós não podemos lançar uma semente e depois dizer a terra que essa semente não frutifica Quando você coloca uma semente na terra Você espera que essa semente vá produzir frutos Você crê quando você planta uma semente Alguém creu que ao plantar essas uvas numa semente eles iam colher uvas Nós precisamos Nós precisamos Não apenas plantar Mas precisamos crer Que essa semente vai brotar E a fé Tão banalizada A fé Tão Encarada como qualquer coisa É que É que tira as pessoas Dos compromissos Delas Cinco minutos antes Que eu chegasse aqui na igreja Hoje Eu estava dentro do carro E o Senhor me fez Me deu uma palavra O Senhor me deu A seguinte palavra As gerações Darão continuidade Ao que você tem feito É uma pergunta Bastante séria Produção Por gentileza A câmera Mais perto de mim Por favor Olha a pergunta A sua geração Dará continuidade Enquanto a câmera não vem Você pode colocar essa aqui Muito obrigado O que eu estou falando aqui Eu quero a imagem mais perto Porque eu quero falar com o pessoal Que está me assistindo A sua geração Dará conta Daquilo que você Está tendo E recebendo Você tem Quem Dê Continuidade Aquilo que o Messias E Exua Coloca Em você Ou não Porque nós entramos agora Em um divisor De tempos Você está vendo aqui Põe para mim aqui Por favor Você está vendo aqui Atrás de mim Um grande relógio Não é esse O relógio Você está vendo aqui Atrás de mim Um grande relógio E desse relógio Desses tempos Caem O que Cai o que Correio aqui Não Cai Gerações O que você está vendo Correr aqui É o óleo Do Deus vivo Nas gerações Você precisa Você precisa olhar Você precisa olhar Para a sua geração Você que é pai Já E olhar Para o seu filho E perguntar Para você mesmo Será que eu Dou conta De deixar um legado De responsabilidade Para o meu filho Será que meu filho Vai ver em mim Um modelo Exemplar De continuidade Para que corra Sobre as gerações Azeite Para que corra Sobre as gerações E os meus tempos Sejam alterados E amanhã ou depois Se eu não vierem Estar aqui Alguém Dê continuidade Na intensidade Na mesma intensidade Da que o Senhor Me deu Nós precisamos Olhar isso Porque nós entramos No mês de Iar O mês de Iar Coloca a tela agora Clodi Para mim O mês de Iar Fala de tempos E recompensas O mês de Iar Fala de A noiva Que recebe cura Este é um tempo Maravilhoso Para que nós Sejamos curados Este é um tempo Onde o povo Está no deserto E o povo No deserto Não tem festa Este mês Mas tem Um milagre Extraordinário Neste mês Qual é o milagre Este mês Qual é um dos primeiros Milagres Que se vê no deserto Querido Maná Um dos primeiros Milagres Dia 15 de Iar Nós estamos No primeiro dia de Iar Dia 15 do mês Bíblico de Iar Iar significa Brilho Brilhoso No dia 15 O povo Estava Começando A murmurar Porque tinham Saído Da prisão E no dia 15 De Iar Cai Maná Do céu A produção Para quem está me assistindo Vai colocar no link Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem uma aula Sobre Maná Espetacular A minha aula Sobre Maná Né Ingrid Eu lembro que quando Eu gravei essa aula A Ingrid ia falar Nossa sua aula Está espetacular Nunca tinha visto Sobre Maná Desse jeito Nós temos que olhar Queridos E entender Entre várias coisas Entre inúmeras coisas Que nós estamos À beira De um milagre À beira De uma Virada Espetacular De uma virada Extraordinária Das nossas ações E eu quero Pregar sobre isso Tempos e recompensas Em cima daquilo Que o pai acabou De me dizer Há cinco minutos Atrás A sua geração Ela pode dar Continuidade Àquilo que eu te dei Aí você vai dizer Muitos vão dizer Sim Eu estou Preparando Meu filho Para assumir As coisas Da família Não é isso Que o senhor Está falando Não Não é isso O senhor não quer Que o seu filho Assuma a sua empresa O senhor não quer Que o seu filho Siga a sua Carreira exemplar De médico Advogado Policial Enfermeiro Dentista Não O que o senhor quer Ele vai carregar O caráter Que o senhor Está forjando em você Ou você está Passando a bola Para outros Decidirem isso Por você Cinco minutos Antes de chegar aqui Querido O senhor me disse isso Estava descendo O balão Lá em cima Lá Balão do laranja E o senhor Começou a falar Isso comigo Filho A sua geração Dará continuidade Aquilo que Eu tenho Vos dado Neste Momento Que eu os livro Do deserto O livro Do Egito E coloco Vocês No meio Do deserto Os seus filhos Estão dando Continuidade Eu vou Me colocar Aqui na qualidade De um pai Espiritual Em que Leva Uma carga Apostólica E profética Os meus Filhos Na fé De verdade Poderão Assumir Aquilo Que eu tenho Querido Não é um pai Que diz De um filho É o contrário É sempre um filho Que diz Quem é um pai Na bíblia Quando se aparecia Alguém Sempre perguntavam De quem ele é filho Ou seja Sempre o filho Aponta Para aquilo Que recebe Do pai Quando Yeshua Estava Na terra Corporeamente Cumprindo A sua Encarnação Como pessoa O que ele dizia Eu faço a vontade Do meu pai A minha comida A minha bebida É cumprir os mandamentos E o propósito Do meu pai Ele sempre se refere Ao pai Como o dono E o detentor Da sua origem A gente cantou aqui Nada mais Nada além De ti Aí eu fico com essa pergunta Assim pra mim E nós Estamos gerando aqui Uma casa de propósito Olha quantas pessoas Poderiam Estar aqui Movimentando Um mês Violento No bom sentido Este é o mês Querido Põe outra imagem aí Pra mim Clodi Vou passar rápido aqui Porque eu quero focar Em algumas coisinhas Olha só Este é o mês Que nós temos Essa palavra aqui De direção Tempos e recompensas Vamos olhar aqui O lado esquerdo Primeiro Direito Discernindo Essa é a palavra Para esse mês Discernindo Tempos E estações O governo Do espírito Darua Hakodes Do conselho E sabedoria O maná E a luz Que cura o corpo E eleva A alma espiritual Gerando filhos Fortes Para servir E para Governar Não é à toa Que ontem O Senhor Nos chamou Para levantarmos Um altar E um altar Aonde toca Na terra Aonde Quando você Despeja Vinho Uns usaram Vinho Outros usaram Azeite Outros usaram Água Oferta de libação Para quem está Online Ao vivo Comigo E não sabe Do que eu estou falando Isso nós não Transmitimos Publicamente Mas quando Nós ofertamos Quando nós Libamos A nossa terra A terra Tem que Responder É por isso Que nós Temos que Entender Que quando A gente Se movimenta Aqui Com oferta E oferta Não é Toma lá Da cá Quando a gente Se movimenta Aqui querido A terra Vai gritar E o que está Dominando A terra Ela vai Gritar também Se há demônios Que dominam E governam Sua terra Eles vão Gritar Eles vão Querer sair De qualquer Jeito Eles vão Querer Tomar O controle Mas quando Você apresenta Ao senhor A oferta Quando você Liba a terra O que é a libação? Oferta líquida Azeite Vinho Água Leite Perfume Você recebeu Lá Todas as referências Possíveis Que eu fui Lembrando E fui colocando Para você ler Nos grupos Internos Todas as referências Para você Para você ver Que eu não estou Inventando Algo Aqui Nós fizemos Uma oferta Bíblica Então preste atenção Querido Olha só Eu vou desenhar Para você Aqui você vê Alguns códigos Desse mês Tem material Meio gravado A produção Vai colocar Aqui na descrição Do vídeo Uma playlist Que tem um monte De material Para você assistir E Tem vídeos Que estão privados Aí a produção Vai colocar Aqui Se inscreve No canal Seja membro Do canal Para você ter acesso A vídeos privados Aqui tem alguns Algumas características Desse mês Que eu não vou falar Todas aqui Mas uma característica Deste mês Querido É isso aqui O pão da vida Qual é o segredo Master blaster Vamos chamar assim Qual o segredo Daqui O pão da vida E quem é o pão da vida? Yeshua é o pão A porta Yeshua é a luz Yeshua é o sal Por que o pão da vida Querido? Quando nós estamos Em uma terra estranha Preste atenção nisso Para essa palavra Que o Senhor Está falando comigo Com você Quando nós estamos Diante de uma realidade Estranha Perturbadora O pão vai descer Do céu Como milagre Ou não Você não crê Quando o pão Desce do céu E nós comemos E fazemos parte disso A terra tem que A terra tem que Aprender a ser Subjulgada Por este pão Quando Profeticamente Você veio aqui Ontem Trouxe uma oferta De libação E nós juntos Ofertamos Nós fazemos isso No que? Nós fazemos isso Exatamente Num fim de semana O comando Do Deus vivo Foi exatamente Num fim de semana Que Abre a porta Para que nós Entremos em Iar E é Iar Este mês Que significa Brilho Brilhoso Luz Resplandecente Tem um Governante Do mal Sabe qual É o governante Do mal O governante Do mal De Iar É um bicho Um demônio Chamado touro Qual é o trono Disso? Um trono Demoníaco Um trono Que não deixa A terra Frutificar O touro Não deixa A terra Responder Para você Então você Chega em Determinado lugar E ali está Um principado No arquétipo No desenho De um touro Que não deixa Você dominar Assim como A mente de muitos Aqui Eu estou falando E você talvez Não está entendendo Nada É porque você É tão dominado Pela religião Você é tão dominado Pelos espíritos Das trevas Que você não consegue E aí você Continua com Sua vida Medíocre Se incomoda Arruma o cabelo Arruma o cabelo Troca pra cá Senta pra cá É assim mesmo Eu não estou falando Com você Eu estou falando Com o diabo Com o demônio Que habita na sua mente E eu sei Eu trabalho com libertação Há 20 anos Eu sei do que eu estou falando Hoje uma pessoa Uma pessoa me fez Uma pergunta assim Uma pergunta não Uma pessoa falou comigo Apóstolo Eu estou pensando Numa coisa Nós estamos na semana De Tiferet Tiferet é harmonia Nos preparando Pra Shavut Pra festa de Pentecoste Aí essa pessoa Fez uma pergunta Assim pra mim Por que as pessoas Têm uma vida Tão medíocre Aí eu falei Por que? Elas acordam Vão trabalhar Almoçam Volta a trabalhar Chega em casa Reclama Janta E dorme Essa é a sua vida Irmão? Essa é a sua vida? Acorda Toma café correndo Pega o busão Vai trabalhar Reclama Trabalha Almoça Volta a trabalhar Chega em casa cansado Reclama Janta Murmura Reclama mais um pouco Dorme E amanhã Começa de novo Aonde há beleza nisso? Há beleza nisso? Não há beleza nisso Então se nós estamos Em uma semana Onde o Senhor Está forjando A beleza A harmonia O equilíbrio Nós temos que olhar Pra dentro da gente E dizer Peraí Eu estou vivendo Eu estou vivendo Uma mediocridade então Eu estou só murmurando Imagina O povo sai do Egito Está no deserto Rumo a Canaã Rumo a Monte Sinai Rumo a receber A Torá E o que acontece? O povo reclama Pô Moisés Lá tinha comida Queremos pão Moisés Pão Moisés Pão Pão Aí quando recebe pão Agora quer carne 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 A gente sempre está Memorando A gente sempre está Criando pretexto Para tudo A gente sempre está Experimentando coisas novas Que não deve se Experimentar Coisas novas Um dia o babalú É de morango Outro dia o babalú É de tutti frutti Um dia o babalú É esse Ah, mas vai chegar A hora que a goma Vai perder o gosto E aí você vai Perder os dentes Porque chupou O babalú A vida inteira Eu estou falando Em alegoria Você é inteligente Uma hora o gosto Acaba Uma hora a harmonia Acaba A beleza Acaba Aí vai ficar Banguelo E quando eu falo Banguelo Eu estou falando De geração Sua geração Vai ser totalmente Destruída Porque chupou Babalú De versos A vida inteira Não é pastor? E não há Santo que ore Podente voltar Porque é consequência Da feiura Da sua alma É nessa hora Que a gente tem que olhar Para isso aqui E entender Qual é a terra Que vai ter Que responder Para mim Qual é a terra Qual é a terra Querido Nós estamos entrando Em um mês Que é ótimo Presta atenção No que eu vou dizer Excelente Maravilhoso Para você fechar negócios Porque se Há um demônio No arquétipo No desenho De um touro Impedindo Há um pão Que desceu do céu Que vence o touro O pão da vida Vence o touro O nosso Messias Yeshua Vence o touro Querido Negócios Que estavam Travados Em nome de Yeshua Ramashia Serão fechados Neste mês Se você não fechou O negócio Na sexta-feira Procure fechar Essa semana Ótimo Para fazer negócios Tem uma força Violenta Para fazer negócios Tem uma força Violenta Para trazer A matéria A materialidade Das coisas Querido Vai em qualquer Fazenda Tente enfrentar um touro O touro não vai ficar No quietinho O touro não vai ficar No cantinho dele não Ele vai para cima Passa isso No mundo espiritual Aonde é que nós Ainda não governamos Sobre nós Aonde é que não há Harmonia Aonde é que não há Beleza Aonde é que não há Transformação em nós Nós vamos Ser filhos fortes Que fomos chamados Para governar E governar primeiramente A sua alma Querido A coisa mais fácil É você governar Sua empresa A coisa mais fácil É você governar A sua casa Porque você pode mandar lá Assim pronto Acabou A melhor coisa É você governar A igreja Eu sou pastor principal Aqui Eu sou apóstolo Presidente Fundador Aqui A minha palavra É a palavra final Pode ser todos Contra mim A minha palavra Pela ata De constituição Da igreja É a que vale Isso é fácil É fácil Está lá escrito No papel Me dá legalidade Para decidir Ou não decidir Mas é mais difícil Você governar A si mesmo Governar a si mesmo É pior Do que qualquer coisa Casar e governar Sua casa Fácil Empresa Fácil Igreja Fácil O setor Que você é líder Aonde você trabalha Fácil Mas o difícil É você olhar Na frente do espelho E dizer Aonde há um touro Demoníaco Que ainda governa Sobre mim Aonde há mentira Aonde há falsidade Aonde há desprezo Aonde há desdém Sobre mim Querido Nenhuma palavra Que sai desse altar Ela é uma palavra Para te deixar feliz Não Nenhuma Ai eu vou na igreja Porque Jesus Vai me fazer feliz Procura outra igreja Essa não Por quê? Porque enquanto Você se procura Você procura Coisas para te deixar feliz O diabo está prontinho Para te receber no inferno Agora quando você procura Uma palavra Para te deixar santo Você vai permanecer salvo Enquanto você procurar Uma palavra Que confronta você Que incomoda você Mas que mesmo assim Você honra Ai a sua geração Ela vai ser vista E bem vista pelos anjos Bem vista por toda a casa Querido Eu não sou pregador De muitos amigos Eu não sou pregador Que agrada Meia dúzia Ou um Uma multidão de pessoas Não querido Nós temos que trazer A essência da palavra E manifestar E tirar o domínio Daquele que não é Do eterno Para colocar o domínio Daquele que é Do eterno Abra tua bíblia No livro de Atos Capítulo 3 Este mês É o mês Da tribo de Issacar E a tribo de Issacar É uma tribo Que entende tempo Você entende o modo De operar a sua vida? Este mês É o mês Que nós devemos Nos conectar A este modo de operação Colocar os limites Nos tempos Você já parou Para pensar Que você pode Colocar um limite No tempo? Pode É possível Atos 3 Verso 19 Foi essa palavra Que o Senhor me deu Para ministrar Hoje aqui Nesse dia De IAR De abrir um mês Quer saber mais Sobre o IAR? Tem aulas minhas Sobre isso É só você acessar A plataforma da escola Acharam queridos? Atos 3 Verso 19 Olha só Essa palavra É para mim E para você Tá? Essa palavra Não é pensada Não é calculada Pelo apóstolo Não Não é combinada Com o louvor Não Você vai ler aqui Algo que o louvor Cantou quase que Todas as músicas aqui Isso é combinado É a palavra Que o eterno me disse Cinco minutos Antes de chegar Aqui na igreja Olha Arrependam-se Portanto E volte-se Para Deus Segura aí Olha para mim Como que eu vou Voltar para Deus? Eu já estou na igreja Sabe quem está falando Aqui querido? Lucas Bem provável Que escreveu aqui Ele não está falando Para ímpio Ele está falando Para judeus Que se converteram Só tem judeus Ouvindo isso aqui Essa palavra Não é Para quem está Na boate Na zona Essa palavra É para aqueles Que conheciam A Torá De ponta a ponta Essa palavra aqui Precisa interpretar Para quem está Ouvindo essa palavra Voltem-se Para Deus Às vezes Nós estamos aqui Mas nós Não estamos Com o brilho Daquilo que Precisamos ter Então volte-se Para Deus Essa palavra É para mim É para alguém aqui? É para mim Essa palavra É para o apóstolo Aqui Para mim Se tem alguém Corajoso Assumir que essa palavra É para você Seja também Eu assumo que essa palavra É para mim Apóstolo Volte-se Para Deus Porque quando nós Fazemos isso E confessamos O que somos O que temos O que devemos ser Para Ele Aí Ele nos conecta Ao brilho de ar Continua lendo Volte-se Arrepende-se Portanto E volte-se Para Deus Para que seus pecados Sejam apagados Para que venha Tempos de alívio Da presença Do Senhor Adonai E Ele lhes mande Oh Messias Yeshua Designado De antemão Que é Yeshua Ele deve permanecer No céu Até a chegada Do tempo Olha este código Querido Nós estamos entrando Em um mês De tempo E olha o que está Dizendo aqui Ele deve permanecer No céu Até a chegada Do tempo Para a restauração De todas as coisas Qual é o tempo De Olha para mim Segura aí Que eu vou continuar lendo Qual é o tempo De restaurar todas as coisas Agora Quem falou aqui Quem falou aqui O neto Agora O tempo Para restaurar todas as coisas É agora O tempo Para você restaurar a palavra Na sua casa É agora O tempo Para você restaurar a fé Não é amanhã É agora O tempo Para você restaurar Alianças É agora O tempo Para você fechar Negócios E mandar o toro Embora É agora O tempo De dar certo A compra da casa A compra da fazenda A compra do carro A compra do terreno É agora É palavra Irmão Não é emoção Do apóstolo Não E que tempo É este Ele está falando Continua para você entender Ele deve permanecer No céu Até a chegada Do tempo Para a restauração De todas as coisas Como Deus disse Há muito tempo Ao falar Por meio Dos santos profetas Porque disse O próprio Moshe Adonai Suscitará Um profeta Semelhante a mim Dentre seus irmãos Vocês devem Ouvi-lo Em tudo O que ele lhes disser Quem não ouvir Este profeta Será eliminado Do meio Do povo E será destruído Está falando de Yeshua De fato Todos os profetas Anunciaram Esses dias Começando Começando por Shemuel Samuel Seguido De todos os outros Profetas O que é que está Atrasando a volta Do nosso Messias O que é que está Atrasando a volta De Yeshua na terra O que é que está Atrasando Yeshua Voltar E governar E estabelecer O reino na terra A gente Mudar Os tempos Vou repetir O que atrasa O que atrasa A sua cura Você não Restaurar Todas as coisas O que atrasa A sua pobreza Aliás O que atrasa Você sair da pobreza Sair da miséria Você não Restaurar Todas as coisas E aonde está Todas as coisas Nele O Messias Então se eu Restauro Todas as coisas Eu convido O Senhor A estar Na onde? Pode entrar A casa É sua Este é o teu lar Yeshua Daqui pra frente É assim Eu não quero Mais viver Sem ti Aqui ó Quer sair da pobreza Irmão? Põe ele no governo Da sua casa Quer fazer a empresa Dar certo? Põe ele no governo Da empresa Quer fazer a venda Dar certo? Aí os vendedores Quer fazer o negócio Dar certo? Quer fazer as coisas Darem certo? Põe ele no lugar Aonde ele precisa estar Porque quando você Restaura Ele volta Pra quem morreu Hoje à tarde Ele já voltou Pra quem morreu Agora à tarde Ele já restaurou Todas as coisas Sobre eles Pra quem morreu Nele É óbvio Pra quem morreu Salvo nele Já foi restaurado Todas as coisas Agora à tarde Quem morreu Agora à tarde Nele Querido É muito simples Você entender Estamos em um mês Que é um mês De tempos e recompensas Se eu entendo um tempo Olha só Se eu destino um tempo Se eu destino Eu destino uma estação Tem gente que quer viver O outono no inverno E a primavera no verão Não dá certo Nós estamos Em que época Em que estação bíblica Nós estamos? Quem falou? Parabéns querido Nós estamos na primavera bíblica Aqui não é primavera Mas biblicamente É esta palavra Que nós seguimos Biblicamente A estação Olha Discerne tempo e estação Que estação está o Senhor Para a terra? O Senhor está na estação Da primavera Começou em onde? Em Nissan Continua em Iar E vai terminar a primavera Em Sivan O próximo mês O que acontece na primavera Irmão? As flores Brotam Os frutos Aparecem Então preste atenção Simples Uma interpretação ótima Tudo aquilo que no inverno Eu perdi Na primavera Volta a brotar Tudo aquilo que foi morto No inverno Seco Agora começa a brotar de novo Mas a igreja Aquela que acha Que é crente Estão chupando o dedo E procurando festas Que não são as festas Do eterno Estão procurando Alegrias Estão procurando Sistemas Estão procurando Religião Estão procurando Um Jesus romano Quando Não se tem Sabe O que é que acontece Numa virada de mês Assim ó Um clique Sabe o que está acontecendo agora Assim ó Um clique Ou esse clique Vai arrebentar você Porque vai trazer juízo Ou esse clique Vai Bum Explodir você No sentido positivo Há um clique Ocorrendo aqui E não é E não é pra nós Há um clique Ocorrendo agora Pro mundo Há um clique Não é pra judeu Não é pra crente Não é pra católico Um bandista Não Espírita Não É um clique Pra todo mundo E o clique é isso O tempo agora É tempo De entender Estação É um tempo É um tempo de você Se conectar A uma tribo A energia De uma tribo A unção De uma tribo A tribo Que entendia tempo Querido Quando o Israel Ia fazer as suas operações Tinha uma tribo Que chegava E dizia assim Olha Moisés Nós aqui Carregamos a energia Nós carregamos A unção De discernir tempo E o Senhor Está falando pra você Que há tempo Disso 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 Moisés discernia Essa tribo É responsável Por discernir os tempos A outra tribo É responsável Por sair À frente das guerras A outra tribo É responsável Em levantar ofertas O próximo mês O mês de Zebulon A tribo de Zebulon Era a tribo Que trazia Dinheiro Era a tribo Dos mares Dos negócios Quando nós Entendemos isso Nós estamos aqui Olhando Olha Este é um tempo De eu ouvir Aqueles que são Estudiosos Este é um tempo De não apenas De fazer movimento É um tempo De entender Apóstolo Aonde está o segredo Desta palavra aqui Pra aplicar aqui O que eu preciso fazer Na primavera O que eu preciso Dar e gerar Pra terra Me responder O que eu preciso Fazer pra terra Me responder Eu preciso Bater o cajado Três vezes Vamos bater o cajado Três vezes então Sabe qual é o problema Irmãos Nós achamos Que isto aqui Esta palavra Ela é mágica Nós achamos Que esta palavra Ela vem com uma magia E a gente faz Prim, pim, pim Joga pó mágica Na gente E tudo muda Quando esta palavra Aqui Muito pelo contrário Ela te dá A oportunidade De fazer ela acontecer Real em você Ela dá a oportunidade De você sentar A mesa E é isso Olha só querido Não vou falar Muito em detalhe Porque eu estou Ao vivo aqui E tem assuntos Que é nosso Da igreja local Há uma oportunidade Violenta Que o Messias Está nos chamando Para sentar na mesa Sentar na mesa Que eu vou fazer Frutificar a sua terra Olha Ele chama para sentar A mesa Ele aliancia Ele renova a aliança Coloca uma aliança No dedo da gente E agora ele fala Agora vocês façam Oferta de libação O que você acha Que vem depois? Parou a pensar? Quando você vai lá No juiz O juiz senta Na sua frente Aliás Você senta Na frente do juiz O juiz emite Um Uma sentença Obrigado O juiz emite Uma sentença E o que você faz Com essa sentença? Você esconde? Guarda dentro da gaveta? Não Você fala Ó Ó Agora é minha Entenda gente O que você acha Que vem da próxima? O que você acha Que vem? O que você acha Que vem provocar Na sua geração? As vezes a gente acha Que vitória É só comprar Isso É só conquistar Aquilo Não Não é Quando você Olhar pra Quando você tiver Essa experiência De alguém chegar E falar assim Pra você Olha A sua fé A sua atitude Uma palavra sua Mudou o destino Da minha vida Aí você vai descobrir O que é vitória Aí você vai descobrir Eu tenho essas experiências E eu não falo isso Por me gabar não Não De forma nenhuma Os gêmeos ali Era pra estar morto Entraram na sala Já contei isso Era pra estar morto A sentença do médico era Os meninos não vão vingar E se vingarem Vão estar No estado vegetativo Era essa a palavra Se vingar Se chegar a nascer Se E eu olhando assim Os dois falarem comigo E eu disse assim Estes meninos São profecia E eu olhei pros pais E disse Eu disse assim Olha Calem a boca Dos médicos E calem a boca De vocês Vá para casa Porque esses meninos Vão nascer Foi ou não foi Pai e mãe Pois é Tá aí ó Prova O que que você cria O que que você cria Na sua realidade De verdade O senhor nos falou Sexta-feira o que O que que o senhor Nos falou sexta-feira aqui A verdade Confronta a realidade É a hora De ser real A verdade De ar Brilho Vai confrontar A realidade O touro Que não deixa A gente prosperar O que que você vai fazer Você vai olhar Pro touro E falar Sai da minha terra Que essa terra é minha Ou você nem vai Olhar pro touro Porque você tá Tão cheio de religião Que não tem coragem Nem de orar Vou liberar Uma palavra aqui De verdade Fechem negócios Pegou? Eu tô falando sério Fechem os negócios Assina o contrato Debaixo de sabedoria É óbvio Debaixo de entendimento Debaixo disso aqui De governo De conselho E sabedoria E muitas vezes Esse conselho E sabedoria Não está Em só você ler a Bíblia Está em você Sentar a mesa Com Yeshua E quem representa Yeshua na terra? Autoridade eclesiástica O pastor O apóstolo Eu estou falando Agora É profecia isso Fechem negócios Fechem o negócio Eu não sei pra quem é Pra quem for Pega Pra quem for Pega Fechem o negócio E vai pegar Uma potência Violenta do negócio Fazer assim ó Mas pra isso Pés descalços Santidade Mãos limpas Pureza Coração puro Verdade Aí você assina Eu vou falar algo aqui Eu não posso dizer tantos detalhes Porque eu não quero Deixar isso No ao vivo Eu vou dizer algo aqui Pra vocês Que eu recebi Uma palavra do Deus Do Deus vivo Obrigado Que o céu te abençoe Trabalhe Agora Pense agora Isto é profecia Pense agora Desenvolva agora Invista agora Oferte agora Ou seja Faça tudo agora Para se preservar Nos próximos três anos Alguém anota isso No papel Alguém faz um corte Desse vídeo Depois Pra não se enganarem Não esquecerem Do que o céu Está nos falando Nos próximos três anos Nós vamos escolher O que plantarmos Neste mês de ar Emocional Física Ministerial Eclesiástica Marital E emocionalmente Estou bem Incisivo No que eu estou falando aqui Com cuidado Porque eu não quero Dar informação Total Aí no público Depois escrevo Pra vocês Nos grupos fechados Tudo o que fizemos Agora Vai trazer Uma potência Para nos levar E nos preservar Nos próximos Três anos Continua lendo Eu já estou indo Para o fim Verso 24 Aliás 25 Vocês são filhos Dos profetas E estão incluídos Na aliança Que Deus fez Com nossos pais Ao dizer A Abraão Por meio Da sua descendência Todas as famílias Da terra Serão abençoadas Deus enviou O seu servo Ressuscitado Primeiramente Quem é esse? Quem é esse? Yeshua Para poder Abençoá-los Por meio Do abandono Pessoal Dos maus Caminhos Quer estabelecer Yeshua Na sua vida? Abandone O mau caminho Nós fizemos Um ato profético Aqui no meio Do louvor Pedir para que você Estendesse sua mão Na liberdade Que você tem E visualizasse O futuro E contemplasse O futuro Desenhasse O futuro Mas se você Não permanecer Puro Esse futuro Não vai existir Se você Não colocar Yeshua Debaixo Da pureza Das suas mãos Da pureza Dos seus pés E da verdade Do teu coração Não se estabelece O maná Está para cair Irmão Assista a aula Sobre maná Sabe o que é maná? Maná É a mesma coisa Que biná O que é biná? Entendimento Compreensão Por que que cai Do céu O que veio Do céu Yeshua Arua Hakodes O que é maná Hoje Para nós O brilho Do espírito Só um Piteuzinho Para você assistir Minha aula Depois O brilho Do espírito É o entendimento Daquilo Que me faz Ser forte Para governar Eu não posso governar Com o entendimento Humano Eu não posso governar Com a escuridão Da alma Eu tenho que governar Com o brilho Da minha alma Por isso Que este mês É um mês Propício Para a cura Aqui ó Cura do corpo E a elevação Da alma Estamos entrando Em Iar Dentro de uma semana De beleza Dentro de uma semana De harmonia Dentro de uma semana Que estabelece Em nós Equilíbrio Preste atenção Numa coisa E eu vou Finalizar com isso Nós vamos Adorar Estás aqui Tá bom É a última coisa Que eu vou falar Para esse mês As pessoas Estão se enganando Por aí Com profecia Eu sou profeta Irmão Estabelecido por Deus Desde quando eu nasci E eu estou dizendo Que as pessoas Estão se enganando Aí com profecia Por quê? Porque Não restauraram Verdadeiramente O que é profecia Dentro das igrejas Profecia Não é revelar É CPF Deus pode até fazer Mas não é isso Profecia Não é revelar A cor do dedo Da irmã Pintado de amarelo E vermelho Não, não é Profecia Não é falar O seu passado Ou falar O seu futuro Não, isso não é profecia Pode até ser Mas profecia É você entender Tempo e estação E abrir uma porta Que ninguém mais Pode abrir Isto é profecia Profecia É Deus dar Data Tempo Modo e operação Para você ser protegido Profecia É quando No meio de uma pandemia Aliás Antes da pandemia O Senhor nos deu Data Modo e operação E diz Como deveríamos Proceder em tudo E Baruch Hashem Ninguém morreu Aqui dentro Quem é que pode Ouvir a profecia De verdade Não é? Queridos Segredos Não é para a multidão Não se engane Com O brilho Da multidão O brilho Da multidão Ele é serpentário Ele corta Dos dois lados O brilho Da multidão É engano Segredo Querido É para Pouca gente Segredo Não é Para se colocar No outdoor Não Segredo É para quem Senta na mesa E ó Ouve aqui ó Deixa eu falar um negócio Para você O pai me diz O pai me diz Isso aqui ó Shhh Não conta E assim que vamos viver Até a volta Do nosso Messias Você está vendo aqui Põe para mim querido Melody Você está Eu quero que você Fique com essa imagem Junto com o pessoal de casa Você está vendo isso aqui Isto aqui está ocorrendo Nesse momento na sua vida Você queira ou não Você acredite ou não Você esteja me desenhando ou não Aqui Caiu de paraquedas né Não Não caiu de paraquedas querido Nem você querido É Deus que trouxe para você ouvir E essa é a última oportunidade Que o céu te dá Escuta o que eu estou falando Se amanhã ou depois Acontecer qualquer coisa Esse altar está limpo Do sangue de vocês Eu não vou levar sangue de ninguém Nas minhas costas Quem fez isso Foi o nosso Messias Eu estou falando Eu estou falando É a última oportunidade Para alguns aqui Escute isso que eu estou falando Pastores Agrava isso É a última oportunidade Para alguns Por que é que você chega cedo na igreja? Só porque você é obreiro? E se eu tirar o seu cargo De obreiro? É Por que é que os tempos estão mudando? Por que você ama o eterno? Ou por que é conveniente na religião? Por que? Por que é que você adora? Por que você tem força? Ou por que você tem que mostrar Alguma realidade mentirosa para alguém? E para nós declararmos Que o Senhor está aqui Eu quero finalizar com isso Você tem Uma geração que vai dar continuidade Ao que você carrega Seus filhos darão continuidade Seus filhos serão apaixonados Pela presença do Kadoshi Porque você é um apaixonado pela presença Seus filhos vão ter fome e sede De estar na casa de Deus Porque você tem fome e sede De estar na casa de Deus E é a casa de Deus Dentro da sua casa Seus filhos Sua descendência E quando eu digo filho Não é só biológico Aquele que te observa Pode dizer Eu quero ser igual a ele Por que você quer ser igual a ele? Porque ele é um cara louco Apaixonado por Deus E eu ainda não sou apaixonado Mas eu quero ser apaixonado Igual ele é Isto é viver Magia Estás aqui Estás aqui Posso sentir Tua presença Estás aqui Estás aqui Posso sentir Tua presença Estás aqui Posso sentir Tua presença Estás aqui Estás aqui Posso sentir Tua presença Tu és senhor Tu és senhor Tu és senhor Da minha vida Você pode dizer isso? Diga-se Tu és Tu és senhor Tu és senhor Da minha vida Tu és senhor Tu és senhor Tu és senhor Da minha vida Diga Estás aqui É tudo para mim Senhor, é tudo para mim Senhor, é tudo para mim É tudo para mim Tu és Senhor Tu és Senhor Da minha vida Ei querido, tem corajoso para cantar isso? Tu és Senhor Tu és Senhor Da minha vida És tudo para mim, vamos lá És tudo para mim És tudo para mim És tudo para mim Senhor És tudo para mim 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 Senhor És tudo para mim És tudo para mim És tudo para mim És tudo para mim Estás aqui Estás aqui Em adoração Em adoração Intercessão E palavra profética Uma casa profética Gerando filhos espirituais Que estão manifestando O reino de Deus na terra Se conecte agora Se conecte agora mesmo conosco Você É É É É É É É É O que você está vendo correr aqui É o óleo do Deus vivo nas gerações Você precisa olhar aqui Você precisa olhar para a sua geração Você que é pai já E olhar para o seu filho E perguntar Para você mesmo Será que eu dou conta De deixar um legado de responsabilidade Para o meu filho? Será que meu filho vai ver em mim Um modelo exemplar de continuidade Para que corra sobre as gerações Aceite Para que corra sobre as gerações E os meus tempos sejam alterados E amanhã ou depois Se eu não vier estar aqui Alguém dê continuidade Na intensidade Na intensidade Na mesma intensidade Da que o Senhor me deu E amanhã ou então A Vocês são Tchau.